O acidente aconteceu no cruzamento das ruas João Pessoa e Guaporé, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão. O piloto desta motocicleta desviou de um automóvel que fazia uma conversão na via e acabou batendo em uma caçamba de entulhos. O rapaz, de 22 anos, que conduzia a motocicleta, foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado com ferimentos leves para a unidade de pronto atendimento da cidade. Uma equipe da polícia militar esteve no local para as providências cabíveis. Aplausos